Olá, meu cumprimento a todos, hoje vamos falar, fazer alguns comentários sobre o assunto muito falado hoje em dia, que trata-se de a nova ordem mundial. Hoje em dia, muito se fala da baixa qualidade do ensino nas escolas e isso é um fenômeno que está ocorrendo a nível mundial. É um dado estatístico que cerca de 60% dos estudantes que saem das universidades são considerados analfabetos funcionais. Não é de estranhar que, com todos esses avanços no campo da pesquisa psicopedagógica, tal fato esteja ocorrendo nos dias atuais, e ainda mais estalhecedor e paradoxal que isso seja um fenômeno verificado a nível mundial. O fato é que isso ocorre não de forma casual, isso é um processo colocado em andamento de forma premeditada e engendrada nos gabinetes dos organismos internacionais, como a Unesco, a OCDE e outros afins. Uma revolução pedagógica baseada em pesquisas e em estudos psicopedagógicos, conduzida por especialistas em ciências da educação, Esses cientistas dominam os departamentos de educação dessas mesmas instituições. É uma revolução pedagógica que visa a impor uma ética voltada para a criação de uma nova sociedade e a estabelecer uma sociedade intercultural. Atrás dessa pretensa ética, encontra-se a ideologia comunista, sob uma forma e aparência e modos de ação modificados. Adotam-se mudanças de valores, modificam-se atitudes e comportamentos e manipula-se a cultura e, através desse processo, pretende-se levar a cabo uma revolução psicológica e, posteriormente, visa a própria revolução social. Através de técnicas psicopedagógicas, inculcam-se nos estudantes valores, atitudes e comportamentos já pré-definidos. Os professores são induzidos a usar essas técnicas, essas técnicas de manipulação psicológica nas salas de aula. Muitas vezes, de forma inconsciente, através da administração de cursos, de formação de professores, onde se dá ênfase às ciências de educação e psicopedagogia. É lhes ensinado que a prioridade da escola não é mais a formação intelectual. Hoje, deve-se ensinar o ensino não cognitivo e a aprendizagem da vida social. Esse novo parâmetro de ensino é adotado na formação de todas as categorias profissionais da educação, incluindo-se aí os professores, os diretores, os administradores, etc. Aí, estaria a explicação do declínio do nível escolar, já que a formação dos alunos não está voltada para lhes fornecer ferramentas para a autonomia intelectual, e sim como um meio de lhes impor subrepetitiamente valores, atitudes e comportamentos de técnicas de manipulação psicológica. mas é a filosofia política claramente manipulatória que fundamenta essa prática e que pressupõe um desprezo absoluto pelas liberdades e pela dignidade humana e por que não dizer pela própria democracia que devemos realçar e denunciar um mecanismo desses uma vez estabelecido poderá ser aplicado para mudar atitudes sociais em geral de acordo com os endereços dos governos A Unesco publicou recentemente um trabalho intitulado A Modificação das Atitudes onde se lê Os estudos orientados para a comunidade os quais levam em conta a tendência à conformidade aos costumes estabelecidos visam a reconversão em certo sentido de comunidades inteiras nas quais é necessária a modificação das normas e das práticas estabelecidas a fim de aperfeiçoar as atitudes intergrupos e de colocar todos os grupos em pé da igualdade para tanto faz-se necessário apelar ao auxílio de políticos de líderes comunitários de emissoras de rádio da imprensa local e de outros formadores de opinião a fim de provocar as mudanças na comunidade inteira é facilmente perceptivo que esse aviltamento dos indivíduos e da educação nada tem de democrática pois priva as camadas mais humildes de toda a perspectiva de emancipação de emancipação intelectual e social enquanto reforça as facilidades financeiras e intelectuais que possuem as camadas superiores da população para instruir as crianças existentes portanto atrás desse processo um projeto mundial onde se estabelecerá um currículo universal internacional e padrão estabelecida sob os auspícios das Nações Unidas como pode ser lido na Declaração Mundial sobre Educação para Todos lá está escrito o seguinte A reforma pedagógica que ocorre atualmente na maioria dos países tem por finalidade substituir os ensinamentos clássicos e cognitivos por um ensino multidimensional e não cognitivo que abrange todos os componentes da personalidade ético ético afetivo social cívico político estético e psicológico trata-se de esvaziar os ensinamentos de seus conteúdos cognitivos para substituí-los por um doutrinamento globalista que vise a modificar os valores as atitudes e os comportamentos devemos devemos ressaltar ainda a a insistência desses organismos internacionais da necessidade da criação de um banco de dados individualizados sobre a educação e a formação dos alunos com o fim de aprofundar a cooperação em matéria de educação com esses dados em mãos os especialistas em ciências humanas e sociais terão um instrumento perfeito para para o estudo e modificação dos comportamentos dos alunos pelo exposto vê-se claramente que essa revolução pedagógica persegue objetivos políticos e sociais e não busca de modo algum aprimorar a formação intelectual dos alunos para usar altos dessa pedagogia a socialização deve-se fazer acompanhar pela destruição da cultura da instrução e da inteligência ou seja não pode haver socialização sem a depreciação do do pensamento individual e da instrução o John Dewey pai da psicologia moderna escreveu o seguinte a simples acumulação de fatos e de saberes é uma atividade de tal modo individual que ela tende muito naturalmente a se transformar em egoísmo não há qualquer justificação social para a simples aquisição de ciência ela não fornece qualquer ganho social nítido e e aí um seminário de alto nível da Unesco foi dito o seguinte um dos paradoxos da sociedade moderna é o de que ela não tem necessidade de um grande número de pessoas instruídas a seleção se opera por meio do que se chama elite social que realiza o trabalho intelectual necessário aos demais compete ou a execução das decisões ou o exercício de cargos subalternos é evidente que há uma parte da população que não executa nenhum desses trabalhos essa tendência difere entre os países e seus graus de desenvolvimento em síntese a sociedade apenas raramente consegue equilibrar suas demandas com as de seus cidadãos e suas capacidades e logo em seguida foi feita a seguinte declaração existem profundas diferenças em matéria de educação diferentes tendências e diferentes programas deveria haver mais possibilidades para as classes e para as unidades de ensino especial dedicadas a crianças dotadas e talentosas é somente uma base assim que o potencial intelectual da sociedade pode ser revigorado por essa razão a ideia de liceus internacionais para crianças dotadas parece muito apropriada o conceito de intelecto é um conceito internacional e humano os mais dotados e os mais talentosos devem ser privilegiados assim deveria ser portanto a educação futura em resumo para a massa o ensino não cognitivo pura doutrinação esvaziada esvaziada de toda a substância intelectual e para a elite uma verdadeira formação intelectual necessária ao trabalho intelectual e aí se coloca de modo indelével a questão das elites tendo em vista que esse modelo pedagógico baseado em filosofias totalitárias está em franco desenvolvimento em todos os países tendo já sido adotado em 155 países e por cerca de 20 organizações internacionais chegamos à conclusão que se trata de uma ideologia ideologia a ideologia globalista ideologia essa que se aplica tanto ao comunismo quanto ao capitalismo em ambos os casos em ambos os sistemas a concordância de se manter uma casta dirigente instruída e separada do povo ignorante essa elite possuiria um modo um modo de controle social absoluto e a reprodução social assegurada por meio do ensino privado independente desviado da sua missão histórica deve garantir a perenidade no poder essa seria a tão propalada nova ordem mundial que instala os representantes em cada país assim se cria uma casta de tecnocratas separada totalmente do povo e estaria instituída assim a sociedade dual os dirigentes e os dirigidos a elite e o povo e há quem diga os senhores e os escravos era isso que tinha para compartilhar hoje com vocês meu muito obrigado e até uma próxima tchau tchau